Nosso quadro saúde, os nossos agradecimentos a Derma e Co que nos recebe, o nosso dermatologista Dr. João Simão aqui com a gente. Eu poderia dizer que começando o ano, embora estejamos em março. Passou o carnaval, agora a vida acontece, né? É impressionante, mas realmente, embora tivemos um janeiro super corrido, fevereiro, enfim, acho que muita coisa aconteceu sim, mas existe realmente essa coisa de retomar a rotina, talvez? Tomar a rotina, volta às aulas, todos agora seguindo normalmente com o seu dermatologista. É, hora de colocar em prática as promessas do ano. É, promessas assim, que você não cumpriu, não cumpriu nem janeiro nem fevereiro, agora março é a última chance. É isso mesmo, é hora de começar. Nós falamos aí no decorrer dos primeiros meses do ano, em janeiro e fevereiro, tivemos o assunto sobre planejamento, o quanto é importante e realmente agora, as pessoas parecem que conseguem adentrar dentro dos planejamentos, poderia dizer? É, de começar uma rotina de tratamentos, né? E hoje está muito em voga, assim, formar colágeno, né? Como você faz o colágeno em você renascer, enfim, produzir mais colágeno, né? Isso que as pessoas buscam, uma aparência mais natural, cada vez mais natural, sem exageros nos procedimentos. Gente, essa coisa do colágeno, a gente ouve falar toda hora, todo dia, é um assunto super bacana, porque o colágeno, ele é um coadjuvante ou ele diria que é o ator principal da cena? Digamos que ele, assim, é como se fosse o cimento no meio de toda uma construção. Então você tem as vigas, que são os ossos, e o colágeno é meio que junta tudo isso. Sem colágeno, você vai praticamente desabar, vai ficar só o osso. Para o osso ficar em pé também precisa de colágeno. Então, colágeno é uma estrutura principal da nossa afeição, da nossa estrutura, tanto de rejuvenescimento, de aparência, quanto o ósseo, né? Gente, olha isso, por isso que se fala tanto nisso hoje em dia. E existe um termo aí, que a gente ouve falando aí nas mídias, que é a poupança do colágeno. Poupança de colágeno. Dá para ter poupança? Dá para ter poupança de colágeno. Ah, não. Primeiro que você tem que preservar o que você já tem, né? Porque principalmente o colágeno articular, ele fica décadas com você. O mesmo colágeno que você fez lá na infância, e ele fica aí com você envelhecendo. E você, às vezes, não consegue renovar ele adequadamente. O da pele, ele já tem uma renovação um pouco mais rápida. Por isso que a gente consegue com procedimentos, ou mesmo tomando colágeno, várias coisas que você consegue preservar o seu colágeno e poupar o colágeno durante a vida. Gente, agora me conta uma coisa. O colágeno, você diria que é ele que dá essa cara boa na gente, assim, né? Não sei dizer exatamente, usar o termo correto, mas é esse semblante, assim, de jovialidade. É ele que sustenta, que segura, que dá a estrutura. Então, sem colágeno, você teria um rosto desabado. Nossa, nem pensar. Bom, eu tive a minha experiência pessoal, né, de várias coisas, vários tratamentos. Agora, aí que tá. Existem várias maneiras de você ingerir ou fazer tratamentos com colágeno? É, você nasceu com colágeno seu lá e durante a sua vida você tem que preservar o seu colágeno, porque tem coisas que destroem colágeno. Então, radiação, sol, destroem colágeno, cigarro, destroem colágeno, má alimentação, destroem colágeno, excesso de exercício físico, destroem colágeno. Então, você tem que ter maneiras de repor esse colágeno, de fazer o seu organismo fabricar esse colágeno, né? Então, como é isso? Ou você ingere e a ingestão de colágeno, de proteínas, de outras fontes, você tem uma certa produção de colágeno. Só que isso é pequeno. Então, quando a gente suplementa colágeno, você ajuda, mas isso ainda talvez não seja suficiente. Então, você precisa de mais estímulos. Isso a gente faz com laser, injeção de substâncias, que são os bioestimuladores. Então, vários tratamentos para você estimular cada vez mais o colágeno e fazer essa poupança durante a sua vida. E aí, quer dizer que eu própria começo a produzir mais colágeno. Faz colágeno, faz colágeno, seu organismo vai fazendo. Amei! Agora, não pode estar usando ele ou pode estar usando ele sempre? Pode, mas aí você tem os intervalos de aplicação. Então, cada bioestimulador tem um tempo de duração, um tempo de ação. Conforme necessidade, você faz as reaplicações. E também os aparelhos que você pode fazer em conjunto com os bioestimuladores para estimular cada vez mais o colágeno. Então, por exemplo, o microfocado, o ultrassom microfocado, ele também é um aparelho que pode ser usado com esse objetivo? Esse objetivo, ele junto com o bioestimulador, eles aumentam muito a produção de colágeno. Você faz só o bioestimulador ou só o ultrassom microfocado, você tem uma certa produção. Se você junta os dois, é mais que um mais um, sabe? É mais que dois, que três. Então, é uma associação de procedimentos ou lasers. Tem várias coisas que você faz que você aumenta cada vez mais a produção de colágeno. Gente, é sensacional, né? Porque quando a gente faz, são uns pontinhos, né? Você se sente grudando a pele. É uma coisa que vai grudando. O que é aquilo? Aquilo é uma energia de alta intensidade que é feita em vários planos. E isso faz o seu grudar mesmo. Puxar e levantar. Grudar mesmo. E aí, com o tempo, ele vai produzindo colágeno também. E esse procedimento também produz colágeno. Olha isso. Bom, então, 2020 começou, gente. É hora de começar a poupança... De colágeno. De colágeno. Vamos começar a poupar, porque faz diferença. Faz diferença. Ao longo da sua vida, vai fazer diferença isso. É isso aí. Obrigada mais uma vez. Obrigada. Sempre muito, muito bom estar com você. E fica aí os nossos agradecimentos à Dermicol, que nos recebe, para levar todo esse conteúdo para o bem maior que você tem, a sua saúde.